Música O programa Obra na Rua é Rápida, é Sua, continua a todo vapor. E hoje nós vamos acompanhar a visita de vários becos da Regional Nacional. Agora nós estamos no bairro Confisco e nós vamos acompanhar o prefeito em mais uma etapa do programa. Dentre as obras estão revitalização, drenagem, iluminação, pavimentação e construção de escadarias. Intervenções que, para os moradores, chegaram na hora certa. Ah, eu espero que façam melhoria boa mesmo. Eu espero que seja um serviço bem feito. Uai, eu estou muito feliz. Essa obra que vai ter vai ser bom para todo mundo aqui. O prefeito Alex de Freitas, quando me convidou para a Secretaria de Obras, deu uma orientação geral. Eu quero priorizar, ele me disse, investimentos nas regiões mais pobres, os esquecidos de contagem por todos os governos. Essa obra é um testemunho disso. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Como disse bem o João, a gente tem trabalhado por toda a cidade, na periferia da cidade, onde as pessoas costumavam ser esquecidas. A nossa consciência determina que a gente prioriza investimento aonde eles não chegavam. Estou muito feliz de estar aqui. A gente trouxe mais segurança, mais saúde, mais bem-estar para quem era esquecido. Então, acho que a população está feliz. Nós estamos podendo abraçar todos eles. Legenda Adriana Zanotto